Tô chegando o 4 mil, vem chegando, 4 mil, vai, 4 mil, 4 mil, vai, 4 mil, vai, 4 mil. Ah, vem besteira, é quase chegando o 4 mil, olha só, 3.999, aumento de 595 nos últimos 28 dias. Resumo, últimos 28 dias, visualizações, 364.500, subido por 38%, o tempo de exibição, horas, 4.800 por 25%, tá quase chegando o 4 mil, vem 4 mil, vem 4 mil, vem 4 mil, vem 4 mil. Ah, é quase isso, agora sim, vem 4 mil, vem 4 mil, 4 mil inscritos, vem. Ah, é quase, velho, isso é quase isso, olha, 3.999, eita, que loucura, velho, nunca sobe. Tá quase chegando o 4 mil, vem 4 mil, vem 4 mil, vem 4 mil. É quase, é quase que chega o 4 mil. Vai chegando o 4 mil, vai. Então vamos esperar, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, ele chega, será? Vem chegando o 4 mil, vem chegando. Vem chegando o 4 mil, 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 vem chegando. Eita, cê é quase 10 horas da manhã agora Nem subiu os Nem subiu mais um inscrito Cê nem continua disso Vem chegando o nosso 4 mil Vem 4 mil Vem 4 mil Vem, vem, vem Ai, é quase É quase que chegou a 4 mil Você não sabe porquê Você tem que subir, sim Vem chegando o 4 mil Vem, vem 4 mil 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 Legenda Adriana Zanotto